Música 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 Sr. Fred, vamos lá, arrecado A Javi hoje tem uma cozinha, quase não passa lá para o que fala do meu choc O que? Você não sai? Sim, sim, ok, bom, dá-me um minuto para eu vestir E não estou a sair, ok, até mais logo, tchau tchau Ok, baby, eu te vou dar um volto Eu vou tomar arqueado, eu vou tomar as canções Boca te acei Para a moto Não, o que eu queria? Não, eu vou começar essas coisas Boca te acei Não, eu te sinto Ok, não vamos nos dois Não, não, eu vou ficar ali, não quero que eu vou ficar na casa Mimente te sinto, eu te vou dar um volta Espera, já me vou apanhar um banho, depois eu não estou a falar Vamos lá De mim é De mim é Bem dançar comigo Contrava é sofrimento De mim é De mim é Que na noite Quando eu já morrer assim O olhar da pessoa Com sofrimento Contrava é solta a painilha O tem bem pra mim Contrava é sofrimento de mim é De mim é Bem dançar comigo Contrava é sofrimento de mim é De mim é Bem dançar comigo Contrava é sofrimento de mim é De mim é De mim é Bem dançar comigo Contrava é como você mexe em coração Com essa música Eu adicionei minha voz de sangue em si Eu quero que você siga essa melodia Eu quero que você ma... Eu quero que você ao seu corpo Eu quero que você se veja dentro do da uma Fente de mim Não me deixe agora Música Boa noite Tchau. 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 Tchau.